Aí galera, vamos transformar o cabelo Fazendo um potezinho legal nele Com o doido, para manter esse Cabininho dele, que é uma relíquia Que ele tem, esse cabininho dele Fazer esse corte aqui para guardar Esse vídeo dele vai ficar guardado no Youtube Quando o pai dele quiser ver Quando ele tiver rumo já Vai ter um vintezinho dele guardado E vamos passar dois aqui no potezinho Aí depois vamos fazer um agarramento com a três Vamos fazer um degradêzinho aqui Bem suave no cabelo dele Aí eu peguei Aí eu peguei o meu torzinho do carro Para guardar e para nada Vamos passar dois Não importa hein Vamos pegar três Vamos fazer esse acabamento aqui em cima Depois vocês vão ver no final do vídeo O chapéuzinho que ele usa Foi cortado, aí vamos colocar o chapéuzinho Chapeuzinho de uma olhadinha Aí é dois no pezinho, três em cima né Agora vamos finalizar com essa aqui Que é uma maquininha chinesa Para facilitar um metro e um degradêzinho Aí é dois no pezinho Me dá para o outro É Aí depois nós vamos então ir Pra fazer o que eu falei Já faz isso Do que eu falei Eu tenho que fazer o que eu falei Criança, não? Você vai na pecinha? Vai? Como é que é o seu nome? Como é que é o seu Mateus? Mateus? Como é que é o Mateus? Agora vamos pegar um e meio É, cortar para o Galhão É, um e meio, né? Vai finalizar só o pezinho mesmo Aqui vai ficar um dedinho só De pezinho Vai finalizar com um e meio Baixa a cabeça Olha A um e meio Só uma pezinha Baixa a cabeça Para comer Para gastar Eu não gosto de calgar piada Eu aprendi Venho de calgar piada Eu falei que acabou Olha aí, ó Não é, bebê? Agora nós vamos fazer o pezinho dele Baixa a cabecinha Criança, galera A gente não usa navalha É, eu comprei o Motorzinho de furacão Que o risco de machucar é muito grande Na gava dele Falei, não, vamos comprar o motorzinho Liguei com o Valgenera E mandou para mim Enfim, por mês? Eu falei, não Três de deito só Aí paguei Ainda não é caso guardar Desenho de novo Olha o que eu fiz Nem que é buraco Está lá guardadinho Agora para cá Baixa a cabeça É bom É bom Baixa a cabeça Mais um pouquinho É, que nem O cara no país Ele não consegue fazer Fazer o Baixa de novo Só um pouquinho Aqui está terminando Finalizado O cortezinho dele Agora vamos pegar o chapéuzinho Agora o chapéuzinho dele Né? Aí Aí sim Olha aí o chapéuzinho Agora o chapéuzinho Até entrou na cabeça Né? Espera aí um pouquinho Tem que fazer um pouquinho Porque se tiver Só o cortezinho Vai terminar, tá? Só vai tirar um cabelinho Vem aqui Nem que não sabe Mas tem vontade de fazer É importante É que cê não leva Cê não leva Cê não leva Está lá na caladeira Que tem que botar Aí Olha como é que ficou bonito Ó É Prontinho 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 Prontinho